O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta Ei, moça! Menina! Diz aí, diabapode! Frouxil da fofalete! Eu li uma notícia que me deixou fumando numa quenga! Fumando numa quenga, quenga? Qual foi a notícia? Que isso, menina! Eu sou moça recatada, não me chama de quenga, não! E qual foi a notícia, abenço de quenga? Tu sabia que em alguns municípios aqui do estado do Ceará, o número de vereadores vai aumentar? Como é que? Não, repita! Isso que você ouviu! Não, repita pra ver se eu ouvo direito! O número de vereadores vai aumentar em alguns municípios aqui do Ceará! Rapaz, olha, tem município aí, seriamente falando, que não precisa dessa alma de vereador, não! Tem município aí que tem mais vereador do que gente! Pois é, mas dizem que é por causa da Constituição que prevê este aumento aí! Pra que tanto vereador, hein? Eu não sei pra quê! Eu acho que deveria pensar em diminuir pra evitar esses gastos públicos necessários, né? Isso mesmo! Mesuda, só pra esclarecer aqui a mim e a todos os férios espectadores do Brasil inteiro que acompanham as garras da batulha, quantas vagas vão aumentar a mais? Quatrocentas e quatro! Só aqui no Ceará? Exatamente! Na cidade do interior? Isso! Ai, tu faz é rir, menino! Tu quer que eu faço o quê? Chorar! Ai, é! Pra que essa ruma de vereador? Agora isso aí vai gerar um gasto maior, não é, Bensurda? É! Só de quatorze milhões a mais! É por isso que existe aquela briga de foice pra ser vereador, não é? Ora se não, tu é doido ali, imagina aí, né? Só o gabinete gasta uma mamada boa, tem um vale paletó, tem ajuda pra pagar assessoria, menina, é muita coisa! E o que é que a gente pode fazer, Froschilda? Como você pode fazer isso aí tão rapidinho? É só você ir pra urna e votar direito, votar certo, não votar é que ele promete muitos e fundos, né? E só vai pros fundos da conta dele! Exatamente, Froschilda! Nós temos o poder de mudar, só basta querer! Então, peça a notícia que mostra que realmente o Brasil é Brasil! Olha aí, aumentar o número de vereadores aqui no Ceará! Precisa, meu Deus! Ai, ai, ai! Nem só diz uma coisa, hein? Pode um negócio desse! Oi, ai, ai! Padre, mostra a sua cara! Quero ver quem paga, pra gente ficar assim!